Cadê a Demorô? Onde você tá, menina? Demorô, ô, Demorô! Demorô, Demorô é você! Eu esqueci, eu esqueci das velas. Como que vai cantar parabéns? Do bolo? É? Chefe! Tá, calma que já arrumei. Já arrumei? Tem que colocar duas velinhas lá. Já coloquei lá e nós vamos cantar parabéns. Tá bom, tá bom. Nossa, que bolo lindo, né? Isso, né? Seis quilos, cinco ovos. Como pode, né? Não pode mostrar ainda, né? A massa é assim, né? Não pode mostrar ainda? Quanto mais você... Não, não pode. Quanto mais você bate, a massa... Melhor ela fica. Melhor ela fica. Você vê? Vamos nós. Vamos agora com os nossos alunos aqui. Vamos! Quem é que começa? Quem é que começa? Eu que começo. Eu, você. Você que começa? Eu quero mandar um beijo pra dona Rilza e pra Elisângela, que é a filha dela. A Elisângela, ela trabalha num posto de combustível aqui de Aracatuba. Tá. E eu passei por lá ontem, ela falou, Renata, ó, a minha mãe, a Rilza, ela ama o programa. Nossa, que bom beijão. Beijão pra ela. Eu quero começar com um casal, viu? Vai, vai. A foto que vai aparecer agora, ó, o casal de São José do Rio Preto é a Fabiana e o Denilson. Eles estão esperando o primeiro filho deles, Hernandes. Olha só. É, não sabe o sexo do bebê ainda. Uma bênção, né? Uma bênção. E que essa criança traga muita saúde pra você, viu? É isso que a gente quer. E felicidade, que venha o mundo com saúde e tal. Agora, a segunda foto é do Lucas. O Lucas e o Enzo Gabriel. Lucas e Enzo, que dupla, hein? Você viu o soco bonitinho? Muito legal, muito legal. Eles são muito lindos, né? Muito 10. Tem uma terceira foto aí, que é da Célia de Junqueirópolis. Alô, Junqueirópolis? A Célia de Junqueirópolis, ela faz coisas lindas de crochê. Olha. É, e ela mandou várias fotos. Parabéns pra você, viu, Célia? Minha terra do meu amigo, Hélio Rodrigues. Grande Hélio. Tem uma última foto que a gente vai mostrar, é do Fábio de Aracatuba. Olha o Fábio aí. O Fábio falou que é fã da Demorô. Que isso? Não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Fã da Demorô. A mulher é tão conhecida que vai no caixa eletrônico, caixa eletrônico e fala, cumprimenta ela. Fala oi. Boa tarde, Demorô. Oi, Demorô. Oi, Demorô. Como vai você? Eu sou seu caixão eletrônico. É chique. Sim, chique. Mais ou menos. Mais ou menos. Bom, e eu começo com o telespectador de Jardins, que tem nome chique. Olha só, Taylor. Que nome bonito, né? Você viu? Taylor, né? É prazer. Eu sou Taylor. Parece de artista. Oh, artista, gente. Taylor. Abração pra você. Olha só. E pra todo mundo dessa cidade linda que é Jardins. Jardins, aliás, tem nos dado sempre boas notícias aqui, né? A Vivi de Jardins. Vira e mexe a gente tá com alguma matéria aqui falando sobre... Tem a Vivi Santos de Jardins. O quê? Verdade. Bom, agora tem mãe e filha lá de Panorama. Olha aí a Jeice com a filha dela, que é a Isabela Panorama. Cidade que fica pertinho ali, servida pelo rio Paraná. Muito legal, né? E agora quem vai aparecer na tela é a Josi e o Névio. Alô, Josi Névio. Eles são de Potirendaba. Potirendaba. E eu vou finalizar hoje aqui a nossa participação com a Juscelene e o Gilberto. É um casal de Montalvão, que fica na região de Presidente Prudente. Exatamente. Abraço pra vocês, meus queridos. Muito obrigado. Tá vendo? O nosso programa é assim, né? A gente gosta tanto que são pessoas que fazem o programa com a gente. Eles são especiais pra gente. Ah, mas agora chegou a grande hora. O bolo tá pronto ou não está pronto? Olha o tanto de gente no estúdio pra comer meu bolo. Coisa linda. Vixe! Essa menina... Será que vai dar? Eu quero te agradecer. Será que vai dar esse bolo aqui? Primeiro eu quero agradecer a Demorou, porque não é fácil. Essa menina tá desde ontem fazendo esse bolo. Que coisa linda. Acabou bem na hora que eu comecei a fazer o bolo. Você já começou a fazer o bolo. E o bolo tá pronto? Tá pronto, pode mostrar? Me leva lá. Vem cá. Olha o espetáculo. O que? Demorou? Foi você que fez esse bolo? É. Eu não acredito. Não acredito. Ora, vem pra cá, gente. Gente, pode vir primeiro. Vem pra cá, porque eu vou ser sincero. Não acredito que você tenha feito um, 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 dois anos. Dois anos. Obrigado. Obrigado, gente. Essa é a nossa turma aqui. O nosso programa. Agradecer a todos vocês. Agradecer do meu coração a presença de todos vocês aqui. Vamos lá, Fran. Você que manja disso. Gente, cadê a Sueli? Sueli, é verdade que um bolo desse aqui se faz só com quatro, cinco ovos? Por aí? Não vai deixar, né? É, sua amiga Sueli mesmo. É, sua amiga. Vamos colocar, acender a velhinha, que eu quero apagar a velhinha. Eu vou apagar uma, você apaga a outra. Tá bom, demorou? Tá, demorou. Que coisa linda. Que obra de arte. Que obra de arte que você fez. Olha, como é que você é caprichosa, hein? Ó, parabéns para a velhinha. Vamos datar parabéns para a velhinha? Parabéns para a velhinha. Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê, gente. Aê, gente. Aê, gente. Apaga. Apaguei as duas. Não, é brincadeira. É para apagar, mas apaga as duas. Tá bom. Como TV, a gente tem que inventar as coisas de vez em quando, então... Aí, gente, apagou. Legal, legal. Nossa, como é que eu digo? Sempre estar junto com essa galera. Muito obrigado a vocês todos que estão aqui. Obrigado mesmo àqueles que estão ligados diretamente. A nossa Luzani, que está de férias, mas é essencial aqui no programa. O Flávio, Vivi, Renata, Jéssica, Tábuas, o Piel, o Miguel, o Michael, o Fábio Leme, o outro Fabinho, o Bruno, o Mauro, o Serginho, o Paulinho, o Dodô, o Dedé, Paulo, o Juninho, o Gustavo, o Marco, o Leandro, o Fernando, o Pessuma, Califa, a Ronan, Dariel, o Matos, o Laerte. É o laço dessa turma toda aí e todos vocês que estão aqui comigo. Obrigado pelo carinho. Nosso programa é assim, sempre fazendo o melhor para você. Um abraço para todos da OPEC, o pessoal do RH, da limpeza, da recepção, do financeiro, o pessoal do jornalismo, da engenharia, do comercial, que está aqui o Leandro, da coordenação. Gente, bem na hora, está fazendo aniversário e como o aniversário é nosso, eu tenho que compartilhar o primeiro pedaço com uma pessoa toda especial. Ai, será que sou eu? Eu estou aqui, até me preparando, até me preparando. Não deve. Você merece muito, mas não, simbolicamente, eu quero que, alguém, quem corta aqui? Vem, vem, a Sueli, alguém, vem, o Fran, corta aqui o pedacinho, corta um pedacinho para mim, por gentileza. Que? Vem cá. Vem para cá, Flavinho, tá bem? Corta um pedacinho do bolo aqui, você, demorou. Ah, deixa eu ver, o que é isso aí? O entregador está cobrando o bolo aí, né, Flavinho? Eu sabia! É assim, Jorge? Está aqui, eu não vou falar, como é que fala? Eu não sei cortar. De onde é o bolo? Será que eu sei fazer? Eu não sei nem cortar. É só um pedacinho, põe lá naquele prato que a gente vai oferecer para uma pessoa toda especial. Mas está aqui, o bolo custou R$ 120,00 para pagar na padaria. É aqui nessa padaria mesmo que você comprou? Não foi só isso, não. Hã? Padaria da Jacira. Ah, padaria da Jacira. Aí, depois a gente passa aí para pagar. Nossa, foi pequeno. Esse primeiro pedaço é para uma pessoa toda especial. Obrigado, viu, Flavinho? Você está aqui também com a gente. É para o Flávio? Não. Ele merece, você também merece. Todos nós merecemos, mas esse pedaço aqui de bolo é para você aí de casa. Você que realmente nos dá a resposta positiva para o nosso programa. Você merece. Esse bolo é seu. Comemore com a gente, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Estamos terminando o nosso Bem na Hora de hoje com essa galerinha que eu amo de paixão. Obrigado por vocês terem me recebido aqui há dois anos quando cheguei no dia 2 de maio de 2017. 2018, primeiro ano. 2019, o segundo ano. E se Deus quiser, nós vamos fazer uma festa muito grande quando chegar, assim, o vigésimo ano que você já deve estar casada. Eu acredito que você é... Se já demorou casar antes, vai ter festa. Valeu, gente. Bom dia. Valeu. E aí